Você trouxe o contrato, você colocou a mesa, você tem, mas você só que cai fora, não vai pagar. Suficiente! Ninguém mais me desrespeita essa noite! Entendeu? Se você não me respeita como gerente geral, você vai ter que respeitar como homem! Eu sou um cara lendário! Gerente Gerais vem e vão, mas um cara lendário da WWE dura pra sempre! E você vai aprender a me respeitar! Ou então... Que isso! Mas o Braun Somo partindo pra cima do Mick Foley! Acabando com essa covardia! A presença do adversário de Braun Strowman no Fast lá em domingo! A entrada de... Roman Reigns! E pelo jeito o Roberto esqueceram de assinar o contrato! Então trouxe uma caneta do Roman Reigns! Esse dinheiro é pra esse! Batiu pra cima o Roman Reigns! Resposta do Braun Strowman! Olha, o Reigns teve que mergulhar ali pra não ser jogado nos degraus! Superman Pan! Soco do super-homem do Roman Reigns! Gatirou mais um, hein? Vem com tudo, errou o golpe! Cai nas garras do Braun Strowman que o atira contra o poste! Vai ser muito violento esse combate! Junta os W... Opa! Escapou o Roman Reigns, hein? Mostra sinal de reação! Embate com o Roça, o Strowman! Vai para o Superman Pan! Soco do super-homem desferido pelo Roman Reigns! Olha que é nóis! Inspira! A caça veio abaixo! Coitado do estagiário ali que tava sentado! Coitado! Primo do Francisco! Eu acho! Isso que o Strowman queria! Que ele assinasse o contrato! Assinou! Torna agora o suma! Último soco do super-homem! Superman Punch! Será uma batalha sem piedade no Fastlane! Opa! Nas garras do Strowman! Jogada contra o poste do Strowman! Meu Deus! Rebentou a corda! Rebentou a corda! Entra agora o Mr. Cone! Juiz! Zapata! O Roman Reigns assinou! É que tava esperando o Brunson, tava esperando por isso! Assinou aqui? Tá assinado, tá assinado! Agora que vai assinar o Brunson? Agora? Tudo isso foi antes da assinatura! Aí está! É oficial! Roman Reigns! Braun Strowman! No Fastlane! No Fastlane! É isso aí é o nosso!